O negócio aqui, eu vou falar um negócio aqui tudo, mas não leva a mão não, eu vou ter que falar. É que tá todo mundo suando, nariz, tá com a moçura, tem que lavar a mão pro dedo. Lavar a mão, vai ter que lavar a mão. Ah tá, mas nem abriu ainda. Foi até bom, não abriu. Com licença, deixa eu jogar. Vou trazer o café, deixa eu sumir. Não, tem que lavar a mão ali, vamos arrumar uma água e lavar a mão. Claro. Vocês vão lavar a mão ali com sabão, atendendo sabonete. Vem que eu metendo a mão junto. Esse jogo aqui que dá aquele batacarilha. Mas eu posso ficar batendo o Shaolin não, porque todo mundo que ele permite, fica com vergonha e vai embora. Shaolin? Corre. Shaolin, é um jogador perigoso, rapaz. Se você tá batendo o Shaolin não, porque eu tenho batendo com ele o A1. Pois é. Agora ele perdeu algum batacarilha. Mas que ele vem com muita confiança comigo, né? E eu vou travando ele, ele vem com muita confiança. A tineia é fraca mesmo, eu vou ganhar, quer ver? Não. Mas agora eu sei O que aconteceu Joguei o índio pra ganhar O que aconteceu É, o capricho Ele... Os conselhos que às vezes ouvia Eu sempre impugia Não queria entender E no mundo de sonho eu andava E só acreditava Pensando em mim O que aconteceu Meu papo já Um pouco me papo já Um pouco me papo aí Oi O que aconteceu O que aconteceu Eu sabe menos mais coisas Você sabe mais que eu Não é naquel O Xavi foi embora e ficou sem graça. O que? Sem graça. Ele já viu o jogo ontem. Mas ele não foi embora, ele vai vir. Ele já viu, não tinha vindo, mas isso encontra claro. Não. Eu vou, aí busquei ele. Passava uma hora que você vai seguir. Que eu falava o tempo todo no grupo, que era, eu vou dar placas de eu peito. Aí, no final, ele jogava ele corre. Não, não. A graça do jogo, o que é isso? Por que ele tira a graça? Você quer dizer que você não foi sobado nele? Não, não vai ter ninguém mais. Não, é que ele perde e ganha, ele fala na mídia. Você não consegue ele dar pedra. Dá pedra aí, o boxinho entra ali, dá pedra e bota um pião aqui, ó. Não, não é duas. Não, não é duas. Não é duas. Não, não é duas. Não, não é duas. Não é? Não é mais uma. Pois não, ele pode estar vir lá. Ele pode correr também, sim. Se tiver um prazer não. Por que morrer? Ele pode deixar ser... Da a pega aqui, você... Morrer, se morrer aqui... Vai ficar aí... Se não pode dar a pega dos... Se t'amor de tudo. Passa agora, vem. Vamos! Passa agora, vem. Vamos! As coisas feriam, vem. Quem? Você não vem a posição de tabuleiro não. Quem tá inferior no enxupro? Por lá, passa a ver. Não, tô inferior no pedra. Mas o cara não abrigado na pedra, pô. Ó, já deu. Não abrigado nada? Não, não abrigado. Quando eu fui lá para o enxupro, eu vi que eu podia ir lá para o enxupro. Acho que eu vou lá em casa também. Vai acabar o jogo. Vai acabar o jogo. Não pode, não pode. É o editor para dar uma paixão. E não aguenta o editor para o jogo? Não é que não é o editor. Não tem mais graça o editor. Não, mas vou lá, vai voltar. Não agora não. Eu ia para ver o jornal. Já vi o jornal de manhã a noite toda. Sim, vai estar o jogo com essa pedra aí. Você te olhando aí. Não, não, não. Eu que conheço... Eu, eu que conheço ela. E aí, eu que conheço ela, imi. Um ratinho, imi. O quemaya o atenção. Uh, ih. Não faz o sabão aqui. Vou dar aqui, daqui e pronto.